Pronto, arrumei minha cama aqui e agora bora tomar um cofé que eu tô morta de fome Chuchuzinho Pronto, arrumei minha cama aqui e agora bora tomar um cofé que eu tô morto Pronto, arrumei minha cama aqui e agora bora tomar um cofé que eu tô morto Eu gravei um vídeo aqui mostrando os meus resumos Já gravei um vídeo também mostrando como eu tava estudando, eu grifando todos os resumos E o próximo vídeo que eu vou gravar hoje ainda é guardando todas essas folhinhas aqui numa caixinha Tô até com dó de tirar porque foi muito trabalho Ai gente, dá muita dó de tirar tudo isso aqui E eu já preparei uma caixinha, vou preparar ela no vídeo, colocar uma capinha bem bonita nela E guardar os meus resuminhos lá Dá até dó Gente, eu não sei se tá dando pra escutar, mas o vento tá fazendo tanto barulho aqui na minha janela Ele tá quase cantando aqui A minha janela é dividida por duas bandas, essa aqui é de vidro e lá tem a de madeira Então dá um barulho muito legal Agora ele quase cantou aqui na janela Deixa eu abrir aqui Ó, a janela tá até pesada Aqui tem uns pés, então O vento é muito Tá dando pra ver, não tá? Lá embaixo As árvores que tem Galera, eu quero compartilhar com vocês esse chinelinho mega fofo Que eu comprei Olha só que gracinha E eu adoro comprar chinelo de bicho Então esse aqui agora é desse cachorrinho bem fofo Ai gente, eu paguei tipo, sei lá, R$26,00 nele Ou R$25,00, foi bem baratinho E ele é bem fofo Galera, eu só queria compartilhar com vocês essa balinha aqui maravilhosa da Finn É uma das minhas preferidas E ela é muito gostosinha Eu gosto muito dessa aqui, daquela em gelatina, que é umas minhoquinhas Ai gente, essas balinhas maravilhosas Amo de paixão Eu falei que eu ia comer tudo, né? Então gente, eu comi essas balas em menos de um minuto Meu Deus E gente, esse kit lindo de canetas aí da Muji Eu recebi de uma papelaria internacional Tem um vídeo aqui no canal mostrando elas É a Muji 0.5 E lá tem o pen test Também tem o link aqui na descrição do vídeo Pra vocês assistirem ao vídeo Minha irmã Olha aqui Bicando As minhas coisas É a televisão no fone Pode criar um canal Vou criar um canal, né gente? Mas ela tá pensando ainda sobre o quê? Exatamente Ela é meio doida Só um pouco Minha irmã vai ser blogueirinha, não vai? Boa Vai ser blogueirinha Espero todos vocês logo logo lá Ui Vou pedir a opinião da minha irmã pra qual caixa Eu uso pra guardar as folhas do caderno de disco Ela vai me ajudar Bora lá Tem essa aqui E essa aqui de baixo Qual que você acha melhor? Pra eu guardar aqui tanto de resumo ali Qual que você acha melhor? A branca ou a marrom? A branca Ela é maior, né? Ela é maior Não vai caber mais resumos É, tem um tanto Obrigado, irmãozinho De nada Minha irmã tentou me cozinhar É que agora eu robo isso aqui Olha Quem concorda comenta aqui embaixo Olha Que maldade Que maldade Que maldade Que maldade E aí Que maldade 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 E você era sweeter than the sugar hitting every tooth Like a drug, you were so addictive Said it wasn't meant to be, but I would never listen In my mind, I told myself that you were probably different And we were close, but every text was adding to the distance This is overdue, I'm feeling overused You say you're over me, but I'm not over you Now I've been so confused, but nothing left to lose You say you're over me, but I'm not over you Yeah, this is overdue, I'm feeling overused You say you're over me, but I'm not over you Now I've been so confused, but nothing left to lose You say you're over me, but I'm not over you Yeah, my feelings linger in the nighttime Like should I send a message, maybe it's the right time Or maybe I could fool myself by trying to fight crime But I don't think she's listening when I recite rhymes And it's kinda sad, I guess it's whatever When I think of her, I'm thinking it's forever I was staying loyal, and she was telling secrets Exposing me on social media Like coming peep this Subtweeting, feeling state depleting Every day was waking up, like okay girl, I'm piecing I couldn't handle everything while picking up the pieces Homies telling me to leave, was sick of all the preaching Yeah Like I got it, this is only us To handle everything Deve ter mais a banana dormi, humana Deixa eu dormir Pompom Calça jeans, okay Deixa eu ver, eu vou pegar essa aqui, eu acho É, essa aqui do Harry Potter E uma pra colocar na cintura Porque eu adoro usar blusinhas na cintura Quando tá fazendo frio Essa aqui, ó Prontinho Essa preta Essa aqui Eu vou tentar dobrar esse tanto de roupa hoje Ou eu vou com a minha calça da Adidas Eu não sei Tá muito frio Gente, eu sou muito deslechada Vocês viram arrumadinha nos estudos Mas minha vida tá tão corrida Por que eu tenho que dobrar essas roupas aqui Que meu quarto tá uma bagunça Jesus Cristo Acho que eu vou com essa aqui Tá fazendo muito frio Não, vou com a calça jeans mesmo A blusa do Harry Potter Essa preta na cintura E a minha calça jeans Cadê ela? Tá aqui Então eu vou usar Essa calça jeans Deixa eu jogar ela aqui Calça jeans, okay Minha blusa do Harry Potter E a blusa pra colocar na cintura Pelo menos tentando Dobrei essas aqui Pra usar pra trabalhar Então a blusa de frio A que eu vou colocar na cintura E minha calça jeans E bora arrumar pra trabalhar A Bailey, oi A Bailey, nossa I'll go and find another But I've been seeing you in town E aí 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 I'm really sad you had to leave, I'll go and find another But I've been seeing you in town, I'm going undercover I miss the feeling that we got when we were undercovers And girl, you really had me thinking you should meet my mother I guess that I was wrong, I guess that you were right I guess I'll write a song and hope you'll spend the night I know I'm too generic, but I don't ever fight it I swear my love is like a mask, but you just won't ignite